Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Termina amanhã o prazo para que 55 mil beneficiários do auxílio doença entrem em contato com o INSS para agendar a perícia de revisão do benefício. O agendamento é obrigatório e deve ser feito pelo telefone 135. A lista das pessoas que devem agendar a perícia foi publicada no Diário Oficial da última terça-feira. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o pente fino adotado pelo governo faz parte de um processo de aperfeiçoamento da gestão dos programas sociais e benefícios. O objetivo é garantir que os recursos públicos cheguem a quem realmente precisa. E uma facilidade para o trabalhador que está perto de se aposentar. O INSS vai enviar pelos Correios um comunicado para os segurados sobre o direito à aposentadoria por idade que será automática. O repórter Ney Pereira tem as informações. O INSS passa a reconhecer de forma automática o direito à aposentadoria por idade com base nas informações nos sistemas do próprio órgão e também na base de dados do governo federal. O INSS então envia um comunicado para o segurado pelos Correios informando sobre o direito à aposentadoria por idade. A pessoa deve ligar para a Central 135 para confirmar os dados pessoais. Depois é só aguardar um comunicado com as informações sobre o pagamento do benefício. A medida vai ajudar a diminuir as filas nas agências do INSS. Até agora, para pedir o benefício, era necessário ligar para a Central 135 e em seguida ir até uma agência da Previdência Social para dar entrada no requerimento. De Brasília, Ney Pereira. Em julho, a poupança teve o melhor resultado dos últimos três anos, segundo o Banco Central. A repórter Luana Karen tem os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Luana, boa tarde mais uma vez. Olá, Roberto. Boa tarde novamente. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, pelo terceiro mês seguido, os brasileiros depositaram mais do que sacaram da poupança. Em julho, a captação líquida, que é a diferença entre o que foi sacado e o que foi depositado, ficou em R$ 2,3 bilhões. O valor é menor do que o registrado em junho, mas mesmo assim é o melhor valor para os meses de julho desde 2014. A poupança voltou a atrair recursos mesmo com a queda dos juros. Isso porque o investimento voltou a garantir rendimento acima da inflação que está em queda. Nos 12 meses terminados em julho, a poupança rendeu 7,11%, enquanto o IPCA-15, que é considerado uma prévia da inflação oficial, ficou em 2,78%. A poupança aí rendendo mais, hein, Roberto? É verdade. É hora de poupar, né? Obrigado, Luana, pelas informações. As exportações de carne bovina brasileira cresceram 31% em junho, frente ao mesmo mês do ano passado. Segundo o Ministério da Agricultura, o aumento ocorreu graças ao aumento da fiscalização de produtos de origem animal. No mês, os embarques de carne brasileira somaram cerca de 129 mil toneladas, o que resultou no faturamento de 540 milhões de dólares. O Programa Nacional Social do Ministério do Trabalho ajuda pessoas em situação de rua a saírem dessa condição com projetos voltados especialmente para a geração de emprego e renda. Aqui em Brasília, o programa é desenvolvido em convênio com uma organização não governamental e está mudando a vida de catadores de materiais recicláveis. Este é o ponto de encontro deste grupo de 26 catadores de materiais recicláveis. Pela manhã, eles se reúnem para planejar o trabalho do dia a dia. A cidade é dividida por áreas de atuação e cada um cobre um local. Por mês, o grupo recolhe 76 toneladas de materiais. Por dia, só o material reciclável de garrafa e latinha misturada, eu faço R$ 26. Esses catadores fazem parte de um projeto desenvolvido pelo Instituto IPs de Economia Solidária. O projeto chamado Pop Rua é voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Aqui, todos se unem em torno de um trabalho voltado para o cooperativismo. Trabalho que mudou a vida de David, de 22 anos. Ele conta que ficou em situação de rua depois de um desentendimento familiar. Há cinco anos, se integrou ao projeto e diz que seu sonho é progredir e ajudar outras pessoas. Foi muito sol, muita chuva, mas hoje eu estou aqui para contar essa história. Nós vamos seguir fortemente e vamos dar toda a oportunidade de mudança de vida para todas essas famílias. Acho que todos nós merecemos isso. O Instituto IPs de Economia Solidária é uma das instituições que executa projetos por meio de convênio com o PRONACOP. O Programa Nacional Social do Ministério do Trabalho, que tem ações voltadas para o desenvolvimento de cooperativas e de empreendimentos econômicos solidários. Para esse projeto, o Instituto recebeu R$ 720 mil. A gente formou a associação deles, organizou eles na inserção do Cade Único, na assistência social, organizou eles na educação, mas agora está faltando um outro elo que é a questão da cadeia produtiva para eles terem um local de trabalho digno para superar o que eles têm hoje. E aí, diante disso, a gente está na terceira etapa da execução, que é o acompanhamento deles perante a melhoria prevista nessa organização do trabalho deles. Foram pactuados seis convênios que ainda estão em curso, convênios esses que já estão em fase de finalização, mas eles tiveram investimento do governo federal de R$ 9 milhões, tendo R$ 128 mil de contrapartida dos atores que participaram desses pactos, e atingiu um público de 9 mil pessoas. O repórter NBR fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações, ou em uma hora, na nossa próxima edição. E você pode rever as reportagens completas no YouTube, e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa tarde para você, e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto